Que o mundo foi, será uma porcaria Eu já sei, em 506 e em 2000 também Que sempre houve ladrões maquiavélicos Safados, contentes e frustrados Valores, confusão Mas que o século XX é uma praga De maldade e lixo, já não há quem negue Vivemos atolados na lameira E no mesmo luto, todos manoseados Hoje em dia dá no mesmo Ser direito que traidor Ignorante, sábio, besta Pretencioso, afanador Tudo é igual, nada é melhor É o mesmo burro que um bom professor Sem diferir, é sim senhor Tanto no norte ou como no sul Se um vive na impostura Outro afano em sua missão Dá no mesmo seja padre Carvoeiro, rei de paus Caradura ou senador Que falta de respeito Que afronta pra razão Qualquer é um senhor Qualquer é um ladrão Misturam-se Beethoven, Ringo Starr e Napoleão Mil nove, Don Juan, João Lennon e São Martim Igual como na frente da vitrine Esses bagunceiros se misturam à vida Feridos por um sabre já sem ponta Por chorar a Bíblia junto ao aquecedor Século XX, Cambalate, Problemático e Febril O que não chora não mama Quem não rouba é um imbecil Já não dá mais Força que dá Que lá no inferno nos vão encontrar Não penses mais Senta-te ao lado E a ninguém importa Se nasce este honrado Se é o mesmo que trabalha Noite e dia como um boi Se é o que vive na fartura Se é o que mata Se é o que cura Sou mesmo fora da lei